Sei que você gosta de ficar junto em um Netflix Um bom filme e um pouco de carinho Então deita no meu peito pra gente se encaixar Mesmo sem saber direito onde isso vai dar Vou ficar, sem escutar Vou ficar, juntinho, juntinho, juntinho Nunca acreditei nesse lance de primeira vista Mas deletei toda minha lista Do meu celular só pra ficar com você Vamos dormir, vamos acordar, sem pensar no que vai ser Deixa rolar, baby, deixa rolar, baby Só quero estar, juntinho, juntinho Vamos ficar, sem escutar Vamos ficar, juntinho, juntinho, juntinho Sei que você gosta de ficar juntinho Um Netflix, um bom filme e um pouco de carinho Então deita no meu peito pra gente se encaixar Mesmo sem saber direito onde isso vai dar Vamos ficar, sem escutar Vamos ficar, juntinho, juntinho, juntinho Vamos ficar, sem escutar Vamos ficar, juntinho, juntinho, juntinho Vamos ficar, juntinho, juntinho Vamos ficar, juntinho, juntinho Vou ficar, juntinho, juntinho